Olá, eu sou o Henrique e por experiência própria eu tive cinco principais descuidos que atrasaram a minha evolução e meus estudos musicais. Você gostaria de saber quais foram para evitar cada um deles? O primeiro descuido foi esquecer a ferramenta mais poderosa que eu e você temos, que é o nosso ouvido. Eu já sabia de acordes, mas eu preferia ir atrás dos cifras-clube da vida que me entregavam de bandeja as músicas novas que eu queria aprender. Deixei de lado o estudo em escutar as músicas como realmente deveria escutar para desenvolver a habilidade de tirar as músicas de ouvido dessas novas músicas que eu queria aprender. O erro número dois se referia a eu montar um acorde e ficar segurando ele por muito tempo para desenvolver o ritmo que eu estava aprendendo. Isso causava desconforto, dores e cansaços em meus dedos. Para evitar essas dores, quando eu queria fazer um ritmo no violão, eu podia fazer ou esse exercício com as cordas soltas, ou eu poderia também abafar essas cordas com a minha outra mão e continuar a fazer esses exercícios rítmicos. O terceiro erro também estava ligado aos ritmos. Quando eu iniciei os meus estudos musicais, todos os ritmos que eu fazia referente aos estilos musicais tinham apenas uma mesma batida. Tudo isso soava da mesma maneira para mim. Então eu comecei a estudar cada condução rítmica com as suas características individuais para destacar cada estilo musical novo que eu aprendia. Cada estilo musical tem um tipo de condução rítmica. Alguns estilos musicais são com batidas de antebraço, outros são com dedilhados. Há técnicas também onde as cordas são tocadas simultaneamente. O quarto erro que eu cometi foi deixar por muito tempo de lado o estudo de teoria musical. Eu não gosto de matemática. E o estudo teórico musical é matemática pura. Mas pelo amor à música, eu voltei a incluir estes estudos teóricos. O quinto erro é nós nos acomodarmos com o que já sabemos. Conheço músicos que tocam do mesmo jeito há 10 anos. Pararam de evoluir com o tempo, apesar de terem muito potencial. Se você quer novos desafios e estar perto de excelentes músicos, você tem que estar dentro deste contexto do estudo diário. Estude o seu instrumento, mas estude sempre a teoria. Ela te dará ótimas surpresas. E aí Obrigado.